A briga de Flock e a braba do Messi continua, aquela plataforma que tem suas falcatruas e o Flock que também tem suas falcatruas. O Flock ficou extremamente chateado porque a braba de Messi falou que está de falcatrua. Falou que o Flock está de falcatrua. O Flock está brabo e agora está expondo sem parar, sem limites, as falcatruas da braba da Juventus. Ora, eu já avisei ontem, se for para brincar de esplanar falcatrua, a Binance com suas falcatruas já vai cair. Coinbase fica, tem algumas coisinhas, mas Coinbase está muito quietinho. Kraken também muito de boa, Bebezinha falcatrua, Ocon falcatrua, OQX e não muito, não observo muito o Bitstamp também. Coinbase não, Gates, Upbit, Bitfinex, HTX, já trocou até o nome, porque a pessoa já troca até o nome quando as coisas estão feias. Bom, Crypto.com, a do México, ele vem aqui, a braba da Juventus, a braba do Messi, está com suas falcatruas internas também. Aí o Flock vem aqui expor essa falcatrua, não só expor, como também aconselhar os titulares a sair fora de lá. A briga está feia e não tem solução até o momento. Olha só, se você tem Tokens Flock nessa plataforma de negociação, estamos encorajando que vocês tirem de lá o mais rápido possível. Estamos ouvindo rumores de que essa plataforma está manipulando o Flock em sua plataforma de negociação. Bom, expusemos suas tentativas fracassadas de manipular o nosso token irmão, o token Fai. É, falou lá sobre o token Fai, que eles botaram um token lá meio que parecido antes e tal, para poder farmar um dinheirinho mesmo. E é isso, é uma palhaçada danada aí dessas plataformas mesmo. Baby Doge sempre falou, use uma carteira fria, cara, para de ficar deixando seus ativos nessas plataformas de negociação. E foi muito criticado por isso, né? Agora vocês estão vendo aqui o Flock, por exemplo, e também essa plataforma não está diferente da rapaziada ali, né? Bom, como é que eu sei disso? Isso é porque a gente vê uns projetos scams já aparecendo no cenário listado, né? Antes de cair no radar já está listado nessas plataformas. Aí depois um puxão de tapete, né? Algumas coisinhas, um negócio de puxar um dinheirinho ali, ô, monta aqui, né? Para sugar um dinheirinho, a galera vai e puxa o dinheiro. É o que mais tem, tá? Bom, aí segundo o Flock, desafiou ontem essa plataforma Bitjet a divulgar as participações de Flock e Token. Eles não fizeram. Bom, se você continua mantendo e negociando o Flock nessa plataforma, daqui para frente você está fazendo isso por conta própria e o risco é significante. Aí vem o Flock falar, olha, plataformas confiáveis, a Binance, a Bebezinha, a Bebezinha, meu Deus, a Bebezinha, quando vinha com o negócio de listagem marcada, aquela coisa, também tinha umas coisinhas muito estranhas nisso daí. Mas de lá para cá, né, nesse 2023 está sossegado. 2022 foi polêmico para essa plataforma. Binance, Bibitico, Cunha, OQX. É isso. Essas são as plataformas que, evidentemente, o Flock confia. Implosão, né? A queda da FTX no ano passado deixou claro que não vale a pena correr risco desnecessários. Saiu o comentário duríssimo de Flock pedindo para a rapaziada sair correndo da plataforma Bitjet, beleza?